No Jardim São José, que é um bairro que fica entre o Veracruz e Eldorado Oeste, os moradores têm tantos problemas que eles não sabem nem por onde começar. Muitos terrenos baldios, áreas públicas também, tomados aí pelo Matagal. Além disso, os moradores reclamam da falta de segurança e aqui, por causa dos bandidos, cada um se vira como pode. O Francis, por exemplo, que é dono desse supermercado aqui, acabou implantando essas mesas aqui. Parece que é um bar, mas na verdade é como se fosse uma área de segurança, de proteção para você. Explique isso aqui para a gente, Francis. Sim, por causa dos assaltos que tem demais, a gente improvisava essas mesinhas aqui, que fica os colegas, fica aí na porta o tempo todo, a final de tarde, que é dar mais o assalto. Então aí não acontece os assaltos. Você chama os amigos para cá e, de certa forma, eles ajudam a proteger você aqui? A proteger, sim. Agora, é comum as pessoas chegarem aqui no seu supermercado ou pedindo ajuda ou contando que foram assaltados? Várias vezes. Eu mesmo já presenciei assalto aqui na porta, no ponto de ônibus. Raramente tem um dia que não tem assalto. E o grande problema é que a situação já estava complicada. A Polícia Militar transferiu uma unidade que tinha aqui na região, lá para as proximidades do Terminal Padre Pelágio. Aí aumentou ainda mais a insegurança de vocês aqui. A gente tem lutado, enquanto o batalhão de Polícia Militar estava aí, a 29ª. Como eles arrumaram essa nova sede, lá perto do Terminal Padre Pelágio, ficou difícil. Porque aí eles foram para lá, ficou um pouco mais longe aqui da nossa região. A gente queria um pouco mais de atenção do Poder Público, junto à nossa região aqui. Pode olhar, tem muitos lotes aqui que são particulares. Mas tem muitos lotes também que são do Poder Público e poderia estar fazendo a limpeza. Limpa esses lotes ou então coloca o proprietário para limpar. Tem área pública também tomada pelo mato aqui? Tem muita área pública tomada pelo mato, sim. Agora, o grande problema aqui que os moradores estavam falando é no início da manhã. Ponto de ônibus como aquele, também viraram alvo de bandidos aqui. As pessoas saem para pegar o ônibus aqui, já saem com medo de ser assaltado. Então o pessoal sempre está fazendo, juntando pessoas, um grupo, para ir para o ponto de ônibus, porque sozinho é alvo preferido dos bandidos. Perto da casa da senhora, tanto área pública quanto particular, são tomados pelo mato? Exatamente. Tem o lado da minha casa, na frente e no fundo, que inclusive fica essa rua aqui. E é mato para todo lado? Mato para todo lado. Isso aumenta o medo de vocês? Medo. Eu vivo trancada 24 horas. Casas com cerca elétrica, câmeras, portões bem trancados. Nem isso tem facilitado, ou melhor, ajudado os moradores a se proteger dos bandidos aqui nessa região do Jardim São José. Bom, e um matagal realmente é preocupante. Por onde a gente anda, aqui na região do Jardim São José, a gente vê isso aqui. Atrás da igreja, que já foi roubada várias vezes, a gente vê isso aqui. O quarteirão inteiro aqui tomado pelo mato. Agora, olhando aqui, André, olha ali, as casas, muros altos, também ali concertina, cerca elétrica, tudo aqui também. Muitos terrenos particulares e também áreas públicas, como essa aqui, que estão abandonadas. Onde o mato está desse jeito. Isso aqui, segundo os moradores, vem servindo como esconderijo para bandidos. O senhor estava me dizendo que a igreja já foi roubada várias vezes? Várias vezes, quatro vezes, especificamente quatro vezes foi assaltada. Os ladrões chegam, encostam o carro aí, desligam a câmara, abram o portão e levam tudo. Já levaram o que ali da igreja? É, geladeira, freezer, som, cadeira. Assim, ultimamente a igreja teve que repor o som, foi de 40 mil reais. Agora, tem a bandidagem e o matagal? É, com certeza. O matagal favorece a criminalidade, né? Porque o bandido vê que está com cara de abandonado, então ele vem e esconde no meio do mato e quer assaltar o estudante, né? O trabalhador que levou de madrugada para ele trabalhar. Então, esse estudante, o trabalhador, geralmente, cinco horas, seis horas da manhã, está sendo assaltado. Inclusive, vocês estão aqui com um ofício que eles já mandaram aqui para a Comurg, cobrando aqui a roçagem. Exatamente. Entregamos lá na assessoria de parlamentar, para que possa tomar a providência desses matos. E aqui não é só o Jardim São José, não. Estou vendo aqui, nessa lista aqui, tem o Jardim São José, Residencial Monte Pascoal, Residencial Itapuã, Primavera, Ana Moraes, Eldorado Oeste, Lírios do Campo, Veracruz. Toda a região, então, está abandonada aqui? Toda a região, infelizmente. Aí, essa é a nossa realidade. E essa aqui é a praça do setor, onde está tomada pelo mato. O mato é tão alto que, desse ponto onde nós estamos, a gente fica observando o ônibus passar do outro lado, até a viatura da polícia quase que desaparece aqui na região. E olha só, o mato aqui nessa praça, nessa área aqui, é uma praça onde os moradores aqui da região deveriam estar usufruindo aqui. Mas o que a gente vê é mato aqui dos dois lados, né? Olha aí, tem mato, coberta pelo mato, não tem arborização nenhuma, a não ser o que sobrou aqui de alguns pneus e também algumas árvores, né? O que aumenta aqui é a insegurança. Tá, a praça está totalmente abandonada, não só a praça, como as ruas. Passar aqui à noite, como é que é? Não, passar aqui à noite é totalmente impossível, por conta que não tem nenhuma segurança. A polícia passa aqui de vez em quando. A gente pode observar áreas públicas, áreas particulares, todas tomadas aqui pelo mato. Então, o que os moradores querem é mais atenção da polícia, mas principalmente da prefeitura, para cuidar, né? Para limpar tanto áreas públicas, além de cobrar dos proprietários de áreas particulares, como essa aqui. Olha ali, o André está mostrando ali, ó. Onde a gente olha aqui, tem áreas particulares que também são tomadas aqui pelo mato. Durante a noite, muita gente tem aí medo até de sair na porta de casa.